Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficaram as unhas da semana. Essa semana eu estou usando esse esmalte no tom de rosa. De rosa envelhecido, né? E o esmalte escolhido essa semana foi esse da Colorama, o rosa queimado, cremoso. E eu passei duas camadas dele e depois por cima eu passei o top coat. E o resultado ficou assim. E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Beijos e tchau. Até o próximo. Até o próximo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal